Quem será que ganharia numa corrida entre um BMW Série 3 tunado a diesel, um BMW Série 3 tunado a gasolina e um BMW Série 3 tunado híbrido plug-in? Bom, bora descobrir com uma corridinha até os 400 metros. Deixa eu falar sobre esse carro aqui. Ele é o M340D Touring. Ele tem um 3.0 de 6 cilindros a diesel que produz, graças a uma tunagem de nível 1 de apenas 1.000 librinhas, 430 cavalos e torques de 850 Nm. Ele tem tração 4x4, câmbio automático de 8 marchas e é bastante pesadinho, já que é um state, é diesel, né? 1.900 quilos. O carro em si custa 60.000 libras, com as tunagens 61. O que não é nada mal por 90 cavalos a mais do que o de série, né? Sem contar os 150 Nm de torque a mais. Ah, e a tunagem também inclui um remapeamento na caixa de marcha pra ficar mais rapidinha. Agora, enfim, bora ver mais sobre o carro logo ali do lado. Alô, Daniel, como é que você tá? Olá, eu tô muito bem. Tá se sentindo aí em casa, mesmo estando no Reino Unido, porque você tá nesse carro alemãozão aí? É, e é bem interessante poder ver esses três modelos juntos também. E nenhum deles foi feito pra ser tunado, né? Ah, não sei não. Eu acho que esse seu aí é bom pra tunar, hein? Esse motorzão B58 é uma maravilha. Mas passa os números aí, vai. Claro, eu só vou usar minha colinha porque não tem uma memória de elefante como a sua. Eu anotei no celular. Então, tem 470 cavalos e torque de 630 Nm. É, 4x4, câmbio automático de 8 marchas e pesa só 1.758 kg. Pera, pera um pouquinho aí. Então o seu tem mais potência que o meu, é isso aí? Você tem 40 cavalos a mais, é isso? Bom, eu acho que eu pelo menos ganho nos torques, né? Mas eu acho que vai ser acirrado. Eu ainda acho que você ganha, mas veremos. Bom, interessante mesmo vai ser como que eu vou me sair nesse diesel contra um híbrido plug-in. Cadê você, Sam? Oi! Então, esse é o 330 Etonado. Tem um motor turbo 2.0 de 4 cilindros e gasolina. Um motor elétrico, conta com 400 cavalos, mas só tinha 292 antes. Tem 700 cavalos de torque, antes tinha 420. Tração traseira, automático de 8 marchas, pesa 1.740 kg. E o preço dele é umas 60 mil libras. Então, e as melhorias foram atualizações no software do câmbio, motor, ECU e DMS. O que deu 900 libras a mais. Vamos ver se valeu a pena, né? Basicamente, então, todos esses carros custam quase a mesma coisa de série e tiveram mais umas mil libras pelas tunagens. Interessante, né? Mas antes de tudo isso, se fosse para pegar um desses, qual deles você ia preferir, hein? Dentre as de série, a gasolina, a diesel ou híbrido plug-in. Eu vou falar primeiro, eu iria no a gasolina, com certeza. Daniel? Interessante, eu iria no diesel. É típico dos alemães, né? Isso é para você fazer uma viagem de Munique para a Bonn? É, eu amo carros a diesel. Eu mesmo tenho um, eu sei que estou preso ano passado. Não, não, diesel é muito bom mesmo. E você, ô Sam? Claro que você vai querer o híbrido, né? Porque isso é bem a sua cara, hein? É, eu ia tentar só tirar esse híbrido logo dele o quanto antes. É, não, eu iria com a gasolina mesmo. Sem contar que eu acho que a gasolina está mais barata que o diesel agora, não é? Fora que esses modelos mais novos são econômicos. Não vejo sentido em motor a diesel, não. Ok, então acho que é isso aí, né? Bora lá para o nosso teste sonoro de praxe. Chegando nos 4 mil RPM, todo rabugentão. O que você achou disso, hein? Eu nem ouvi, você estava acelerando aí? Pior que estava, né? Mas é um elogio você não ter me ouvido, viu? Porque pelo menos ele não é barulhento demais, mesmo sendo a diesel. Mas enfim, bora ouvir o seu aí, ô Daniel. Opa, ficou bem legal nesse finalzinho aí, hein? É, meteu com força mesmo. É, 6 cilindros de puro prazer, né? Enfim, é, bora ouvir o seu. 2.0 de 4 cilindros, ô Sam. Eu acho que eu prefiro o seu, Matt. É, eu acho que a gasolina ganhou de lavada da gente, né? Bora pra corrida, vai. Matt, eu tentei colocar o controle de largada aqui, mas não aparece nada. Tô com medo de só subir o giro aqui. Não devia ter? Sei lá, eu. Tenta colocar aí no modo Sport. E aí procura o modo Stability Traction. E ver o que que dá, né? O câmbio no Sport também, tá? Ah, o meu tem controle de largada. Tô achando que o meu não tem, hein? Sam, é, se vira aí, cara. Por isso que você é o pilotão espertão. Mas, sim, você tá na desvantagem, né? Porque eu e o Dan estamos em carros da linha M. E você tá num série 3 normalzinho aí, mesmo que seja turnado. Né? Eu já tava adiantando suas desculpinhas aqui porque eu sou seu amigo, né? Além disso, não tem isso o filme. Meu painel não tem alcântara. O carro do Daniel tá refletindo luz demais aqui dentro. E é isso aí, eu não sei não. Vou pensar em mais no caminho, viu? Aquele cune tá no lugar certo. Não dá pra ver nada daqui. Bora logo, vai. 3, 2, 1. Ah! Espera um pouco. Cadê o híbrido? Pois é, né, Daniel? Foi bem acirrada essa nossa corrida entre nós dois, não foi não? Ficou bem, bem acirrada, né? Mas, você ganhou no final, né? Fazer o quê? É, você tem razão. Foi bem acirrada. Mas eu tava na frente e não conseguia ver vocês dois. Não sabia onde estavam. Então, eu não sei qual de vocês dois ganhou e perdeu. Ah! O híbrido ficou comendo poeira o tempo inteiro. Não conseguiu arrancar direito. Não parece nem ter 400 cavalos isso aí. É, não tem controle de largada, mas eu acho que eu consigo fazer melhor. É, eu também acho que consigo fazer melhor, hein? Eu acho que eu consigo arrancar melhor e fazer num menor tempo. Mas, não sei, bora ver na prática, né? Três, dois, um. Opa! O Sam saiu bem melhor agora, hein? Bem melhor. E como assim o Daniel só desaparece? O que é que tá acontecendo? Parece que eu não tô desenvolvendo tão bem quanto agora há pouco. Ok, isso é bem estranho, viu? Porque o Sam, o seu carro pareceu ser até outro carro dessa vez, viu? Enquanto que o meu, ele não fez a mesma coisa. Saiu bem, mas parece que perdeu força depois. Eu não entendi. Foi bem estranhão, viu? Quem diria que carros tunados não seriam confiáveis, né? Não é, maluco? Tá, melhor de três. A gasolina já ganhou duas, mas eu ainda quero ver qual que é o mais rápido entre o diesel e o híbrido. Então a gente vai ter que ir mais uma vez, só pra descobrir isso aí. De boa, Sam? Ah, eu tô dentro. Vamos lá. Três. Dois. Um. Uau! 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 Vamos, diesel! Mano. Vamos, diesel! Droga, diesel! O híbrido não veio? Quer saber? Do meu ponto de vista, não tem como eu arrancar melhor que isso. A gente ficou bem colado um tempo aí, né, ô Daniel? Mas, no geral, o seu tem mais giro pra acelerar, fazer o quê? Então, o seu consegue esticar mais as marchas aí. E por isso que essa vitória é toda sua. Acho que isso é coisa do seu motor a diesel. Tipo, ele bota toda a força total de uma só vez e depois morreu. Morreu. E, ô Sam, escuta, me pareceu que essa foi a sua pior aí no híbrido. O que aconteceu, cara? Não pareceu nem que você tava na corrida agora, meu. O que foi isso? É, eu acho que é por causa do jeito que eu tô pisando no freio pra sair, a pressão que eu ponho. Eu acho que quanto mais eu piso antes de sair, mais o ECU fica bravo comigo. Que, no geral, é o que rola por não ter controle de largada, né? É, e olha só, é realmente uma pena, viu, que essa não foi das suas melhores, não. Mas, enfim, a gente terminou a melhor de três, já temos o resultado e é nessa ordem, né? Gasolina, diesel e depois o híbrido. Bora ver os números. Então, o que realmente aconteceu? Bem, o M340i venceu, completando os 400 metros em 12 segundos. Já o M340d levou 12,3 segundos e o 330e foi o último, com o tempo de 12,7 segundos. Agora, bora apostar uma saindo a 80 por hora, carros todos no modo confortável, automático, bora ver como eles reagem, né? 3, 2, 1, vai! Reduz! E cadê o híbrido? O que é que tem que fazer? Nossa, que demora pra reduzir! Eu achei que ele fosse disparar por causa dos torques instantâneos do elétrico, mas não, né? E o gasolina? Deu conta do recado? E vai que vai. Daniel, o seu reduziu mais rápido que o meu, né? Tipo, notoriamente mais rápido. E é isso aí, né? Você disparou. Talvez eu tenha trapaceado sem querer um pouquinho. O quê? Eu antecipei seu já. Eu já fui pisando. E, tipo, demorou demais aqui, certo? De verdade. Mas talvez tenha pisado cedo demais, eu acho. Muito honesto e cordial da sua parte. Então, é... Ok. Tá. E o Sam, você fez o oposto, foi? Você passou do ponto do meu já, você tava dormindo, tirou uma cochileta aí, que rolou. Foi quase isso, viu? É, eu tenho quase certeza que ele subiu de marcha bem quando você disse já. Então, eu pisei fundo aqui e teve uma das reduções mais demoradas que eu já vi na vida. E eu nem posso pôr a culpa no câmbio, porque tinha acabado de subir logo antes da sua saída, cara. Então, vamos tirar o câmbio da equação, né? Só pra gente não ter mais nenhum erro. Vamos no modo esporte de terceirinha, 80 por hora, ok? Chega de desculpinha e vamos lá. Mas antes da próxima corrida, eu quero agradecer ao pessoal que emprestou esses carros aqui pra gente hoje, viu? Os sites, Instagram, as redes sociais, enfim, estão aparecendo na tela. Passem lá, deixem um obrigadão em nome da CarWall, que isso ajuda a gente a conseguir mais carro. Beleza, meu povo? Vamos nessa. 3, 2, 1, vai! Pantorcástico! Mas perdendo feio... Mas que coisa... Eu fui amassado por aquele maldito e-hybrid, é isso? Tô bem surpreso com o resultado. Tipo, bem surpreso. É... Eu tenho todos os torques. Mas eu fiquei em último. Eu... Quem ganhou dos dois aí, hein? O Daniel, por mais ou menos um carro de diferença. Mas te falar, viu? Pela diferença dos motores, você devia ter chegado mais perto da gente. Não, mas nem eu entendi isso aqui. Eu tô 100% embasbacado. Realmente tô de queixo caído. Ok, deixa eu só tentar mais uma coisinha. Tipo, eu não sei, não quero deixar as regras a meu favor, é claro, né? Mas é só por curiosidade, tá? Eu acho que se a gente fizer a mesma coisa, só que com a marcha alta, vai ser diferente em termos de toque. E eu sei que eu tô, na verdade, tentando deixar as regras a seu meu favor aqui, né? Mas é que eu quero muito ver do que esse diesel é capaz. E aí, a gente pode ou não? Você que manda! Ok, então, vamos nessa. Mas olha só, vamos primeiro sair de sexta marcha. Cuidado pra não reduzir sem querer. Três, dois, um, vai. Ora, ora. E agora que o diesel tá com tudo, tá vendo? Uau! Ok, bem interessante isso aqui, viu? Porque o motor a diesel levou vantagem agora. E foi totalmente o oposto, né? A gasolina ficou pra trás. É, vale a tua força. Não, eu consegui o seu birro giro aqui. Mas esse resultado do híbrido até que faz sentido, não é? É, olha só, eu tô bem impressionado, viu? Com esse híbrido, porque ele mandou super bem. Inacreditável, não é? E é um motorzinho só. E não ficou muito pra trás desse seu antigão a diesel, não. Bora mais uma agora de oitava marcha. Ok, pessoal, então bora lá. Eu acho que a gente vai ter que sair a 100 por hora, viu? Pra conseguir chegar na oitava marcha. Três, dois, um, vai. Uh! Olha o pilotão espertão, agora sim. Olha só. Oh! Olha, não sou muito fã de híbrido plug-in não, viu? Mas depois dessa corrida, até que tá entrando na minha listinha, hein, T1. É, e olha só, a gente fica se divertindo nas corridas e tudo mais, mas no mundo real, isso é bem impressionante mesmo, né? É, ainda mais se você pensar nos benefícios por ser híbrido, tipo o carro da empresa que vai pagar menos imposto. E minha nossa senhora, hein, ô Daniel? Eu senti como se tivesse parado. Só conseguia ver o contagir os travando em 1500 RPM, com uma má vontade pra subir. Essa corrida não foi nada a favor do seu carro, né, cara? Mas eu acho que o próximo teste talvez seja, hein? Ok, bora fazer um teste de freudagem a 160 por hora, quem ir pra na menor distância, vence, sem trapacear mexendo nas marchas, ô Sam. Agora, se você quiser conferir uma outra corrida, é só clicar aqui no card que tá aparecendo aqui acima, ou então escanear o QR Code pela sua TV que tá aparecendo aqui no canto agora. E lá vamos nós! Vai do céu, derrapou foi tudo. Eu pensei o mais fundo que dava nos freios e, né, é isso. Eu acho que meu rosto pulou pra fora de tão rápido que parou. Eu acho que a gente tem os mesmos freios, né? Todos são da linha Amsport, não são não? As minhas rodas dianteiras tavam dando o máximo de si. Teve bastante ABS aqui. E os pneus, hein? Será que são os mesmos? Deixa eu dar uma checada. Tô caçando desculpinha mesmo. Os seus são Michelin? Ou é Pirelli? E os meus são o quê? É, não. De nós dois é Pirelli. Ah, e o dele é o quê? Aposto que é Michelin, hein? Não, ela tá de Good Ears. Good Ears é melhor que Pirelli? Depende do tipo de pneu, mas sim. Eagle F1. Até F1 deles. Certeza que são menos agressivos e que têm mais atrito do que os Pirelli. Bom, então é isso aí, né? Perdemos. Droga! Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um curtir. Pra ver mais vídeos, é só clicar nas janelinhas logo aqui. E clicando no logotipo da Carwall, você pode se inscrever no nosso canal e ativar também o sininho pra receber as notificações sempre que subirmos vídeos novos aqui no nosso canal. Obrigado por assistir.